Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os buffs e debuffs, né? Eu vou falar aí pra vocês, e já queria deixar adiantando aqui pra vocês que a gente tá fazendo um campeonatinho de Axie, né? O registro pra esse campeonato tá lá no nosso Discord, então quem quiser participar aí, a entrada é gratuita e não tá valendo nada, é só for fun mesmo, né? Enfim, galera, também reforçar pra vocês que eu preciso muito de alcance, né? Que vocês contribuam com o meu alcance, então agora que a gente tá mudando um pouco o conteúdo do canal, a gente tá falando mais sobre Axie, acaba que eu perdi mais da metade do alcance dos meus outros vídeos, então eu preciso muito que vocês contribuam com likes, que assistam o vídeo todo, além disso, né? Vocês comentem também, sempre qualquer interação, assim, quanto mais vocês passarem tempo dentro do meu canal, melhor, tá? Enfim, vamos falar hoje sobre buffs e debuffs e algumas cartinhas relacionadas com isso, aí eu vou falar só de uma, que é o que mais importa, né? Enfim, buffs e debuffs são essenciais, é essencial você saber de todos eles, não é difícil, né? Pode ser que a primeiro momento aí sejam muitos e muita coisa e tudo mais, mas agora vai ser... Vai ser, com o passar do tempo, conforme você for continuar jogando o jogo, né? Você vai saber de qual é o que cada debuff vai fazer e como lidar contra eles, tá? Enfim, galera, vamos lá. Primeiro, vamos começar com os buffs, a gente só tem três buffzinhos mesmo, né? E a gente tem algumas cartas aí que aplicam esses buffs. E eu acho que não precisa citar, assim, o que que essas cartas, quais são essas cartas, porque no fundo o que elas fazem é a mesma coisa, né? Algumas dão dano e tem um buff e outras só tem um buff. Enfim, vamos lá, galera. O ataque. O ataque, o buffzinho de ataque, ele vai aumentar o ataque do Axie, ok? Ele vai aumentar o ataque do Axie em 20%. Ele pode acumular, se você conseguir aí, por acaso, né, jogar três cartas e já aumentar o ataque ao mesmo tempo. Eu acho que não existe isso, mas se você conseguir jogar três cartas aí que dê um buff de ataque, você vai conseguir três buffzinhos de ataque no mesmo turno, né? E o seu próximo ataque sucedido, né? Lembrando que se você tiver stunado e gastar um ataque pra tirar o stun, o seu buff, ele não vai ser perdido, tá? Você só perde o buff depois que você aplica o dano no cara. Enfim, é um buff aí, geralmente, com dois iconezinhos de buff, você dá 40% a mais de dano, né? Isso é muito interessante. Velocidade. A velocidade também aumenta a velocidade do seu Axie, é acumulável, e aumenta em 20% também. Tá escrito aqui, eu não sei por que eu demorei a falar. Enfim, 20% aí, a Switch Escape é uma carta do peixe que tem muito esse efeito, né? Tem várias cartas aí de vários Axies que aumentam a velocidade deles, e são usadas justamente pra sair na frente dos adversários e descer eles na poada depois, né? Enfim, a velocidade talvez seja o status mais importante do jogo, né? Igual eu já disse pra vocês, porque quem ataca antes pode definir, principalmente no final do jogo, né? Quem ganha ou quem perde. Isso aqui é muito importante. A gente tem também a moral, conforme eu falei pra vocês, aí a moral tá relacionada ao crítico, né? O buffzinho de moral, ele faz justamente aumentar a moral do Axie em 20% também. Lembrando que se você tiver aí até um buff de 3 de moral, que eu já vi uma besta de um cara contra mim com um buff de 4 de moral, se eu não me engano, ele ainda não critou no próximo ataque. Então, esse buff de moral aqui, é... entendeu? É mais pra entrar em Last Stand mesmo, pelo que eu tô vendo. Enfim, galera, vamos seguir agora para os debuffs, né? Os buffs é basicamente os... as alterações de status boas pra você, né? Agora os debuffs são coisas que você aplica no inimigo, ou pode ser aplicado em você também, né? Porque você é o inimigo do outro cara. Tem o contrário de todos esses primeiros buffs que eu falei pra você, né? Todos eles têm a mesma porcentagem, só que é uma porcentagem agora que diminui, né? Você pode tirar 20% do ataque do cara, 20% da speed e 20% da moral. Todos esses são acumuláveis, tá? E agora a gente começa pros realmente diferentões, por assim dizer, né? São poucos, na real, não são tantos. A primeiro momento pode ser difícil, mas depois que você pega o jeitinho, que você já vê várias vezes esses buffs, esses debuffs, né? Você vai saber o que cada um vai fazer pra você. Bom, vamos lá. Aroma, galera. O aroma é uma... essa florzinha aqui. Essa florzinha, ela faz... o ex que tem a florzinha em cima da cabeça dele passa a ser o alvo de todos os ataques dos outros exes, né? Então, a gente tem o pássaro, né? Que ele coloca o aroma nele, então ele pode desviar o aroma para ele, né? Então, vamos lá. Ele joga aquela cartinha de aroma. E aí ele faz todos os outros exes que jogarem ataques atacarem o pássaro que tá, né? No caso, com esse aroma. No lugar de atacar o cara que ele geralmente atacaria, que seria, por exemplo, o cara da frente. Enfim. O que que acontece com o aroma? Se eu não me engano, é só essa carta do pássaro que tem essa carta de aroma, mas ele pode transferir também esse debuff para... pro adversário, né? Por conta de outra carta. Mas, enfim. Como a gente tá falando aqui só dos estados e dos defeitos, acho que é melhor a gente não entrar muito nos pormenores. Enfim. O aroma vai fazer todos os exes inimigos atacarem o exe que tá com esse... com essa florzinha acima da cabeça dele. A gente tem o tio, que é esse ícone do gelinho aqui, né? Pelo menos pra mim é um gelo, eu acho que isso aqui é um gelo mesmo. E o tio vai fazer o... Quando o personagem tá com o tio, ele não pode ser... entrar em last stand, certo? Então, por mais que você... Vamos supor que você, sua besta aí, tá com o tio. E ela tem 110 de vida. E ela toma 110 de dano. Se ela não tivesse o tio, era com certeza que ela ia entrar em last stand. Mas como ela tem esse efeito do tio, né? Que o inimigo colocou nela, ela não vai entrar em last stand. Então, ela vai morrer direto, né? Isso aqui é um efeito que não é tão relevante assim, mas contra bestas, contra personagens desse tipo, usadas na hora certa, podem sim fazer diferença na hora de ganhar um jogo, tá? O fear talvez seja uma das coisinhas mais chatas do jogo, né? Juntamente com o stun. O fear é basicamente a mesma coisa que o stun. Só que... As formas que aplicam o fear, né? São um pouco diferentes. O fear não vai deixar o ataque... O ataque do exe sair. Então, se o exe tá ali com o fear, é a mesma coisa dele tá com o stun. O stun e o fear são as duas coisas iguais, tá? Se o exe, que tá com o fear ou o stun acima da cabeça, atacar, o primeiro ataque que ele jogar não o vai acertar. Ele vai errar, independente da carta que ele jogar, tá? Então, muitas vezes aí as pessoas colocam algumas cartas custo zero pra enfrentar personagens que têm esse fear ou que têm o stun. Porque aí eles podem gastar... Eles não precisam gastar energia pra tirar o fear. Logo em seguida, eles entram com as outras cartas pra atacar, né? E talvez sejam as duas cartas de controle mais chatas, né? Que têm aí no joguinho. O fragile. Galera, o fragile, ele é... Bem peculiar. Ele é bem interessante, na verdade. Você quase não vê, mas ele é bem interessante. Dá pra montar alguns times bem legais com ele. Olha só. O fragile vai fazer com que o próximo ataque do exe, que quer atacar, né? Dê o dobro de dano no escudo. Então, vamos supor. Bom, você tem um bicho que aplica exe no inimigo. Você atacou e a planta do cara tá com o fragile. E aí, você... A planta do cara sobe 100 de escudo, mas você joga no próximo ataque, né? Uma carta que dê 50 de escudo. Você vai tirar, né? Você vai tirar o escudo dessa carta. Dessa planta com a cartinha de 50 de dano. Por quê? Porque o efeito fragile faz o dano do escudo, né? O dano que a carta que você atacar vai dar no escudo, dobrar. Entendeu? Então, é literalmente deixa o escudo do bichinho mais frágil, né? Assim como o próprio nome sugere. O Jinx, ele impede, né? Que o exe que tá com essa nuvenzinha acima da cabeça dele, ele impede que ele crite. Então, tem uma carta do pássaro aí que joga o Jinx, ele fica com essa nuvenzinha. E aí, a besta, por mais que você usar a Ronin, né? Que dá um crítico garantido, a besta não vai critar. Muitas vezes você pode perder, né? O jogo, se você tiver com a besta aí, por conta dessa carta. Porque a Ronin depende do crítico. E se o pássaro joga essa carta aqui, a besta não vai dar o crítico e não vai dar dano, então. Então, é bem interessante. O Jinx também, ele é bem pouco usado, assim como o Fred, assim como o Teal. E o Aroma também. O Aroma é mais utilizado um pouco, mas enfim. O Jinx é muito interessante, dá pra encaixar algumas coisinhas, mas ele também não é uma coisa buscada, assim, pelas pessoas, não. E a gente tem o crítico, né? É Lethal, se eu não me engano, é Lethal o nome do debuff, tá? Esse Lethal, ele vai fazer com que o próximo ataque, né? Que o exe que tem, ó, é um debuff. Então, o exe que tá com esse bichinho na cabeça vai sofrer o efeito desse debuff, ok? Então, ó, o próximo ataque que for nesse exe vai critar. Então, você pode jogar aí uma carta que aplique esse Lethal, né? E depois a próxima carta que atacar, o bichinho que vai tá com o Lethal vai dar crítico e vai doer. Vai doer bastante, galera. O Poison é uma cartinha que parece ser, é um efeito que parece ser muito tranquilo de se lidar, Mas com o acúmulo, galera, ele é muito chato, tá? Já vi partido aí que a cada movimento, meus exes perdiam 20 de vida. Isso é muita coisa, ok? Então, olha só. Até que o efeito seja eliminado, o exe afetado perde 2 de HP por cada ação, pra cada Poison. Ou seja, se o exe tiver 10 Poison acumulados nele, ele vai perder pra cada ação. Cada ação não é só ele que vai fazer. Tanto ele, quanto os aliados, quanto os inimigos. Então, cada passo que alguém der, vai causar nesse exe aqui, duas vezes o número de Poison que ele tem. Se ele tem 10, dá 20 de dano direto na vida, tá? Isso aqui é direto na vida. Escudo não para o dano do Poison. Isso que é pior ainda. Enfim, o Sleep é uma coisa bem roubada também, tá? O Sleep, ele faz praticamente o próximo ataque, ignorar o escudo. Então, a pessoa que tem o Sleep aí, o próximo ataque que ela sofrer, vai ignorar o escudo dela. E isso, galera, é muito, muito, muito chato, né? O Stent, galera, é uma cartinha que usa pra dar Backdoor. O Backdoor é quando você ataca um cara lá atrás, né? Você meio que pula o tanque, você escolhe um alvo que não seria o alvo que você atacaria normalmente. E o Stent, ele tá aí pra isso, né? Ele coloca esse cocôzinho aí na cabeça do X. E o X que tá com esse cocôzinho na cabeça, ele vai ser esquipado pelos próximos X, né? Então, pensa assim. Você coloca o cocôzinho na cabeça do tanque do cara. O seu próximo X que vai atacar, ele vai pular o tanque e vai atacar o cara do meio. Por mais que você não tenha carta de Backdoor. Vamos supor aí que você tem um peixe, né? Porque o peixe é mais rápido. Você coloca o cocôzinho na planta com o peixe. E atrás você vem com... Com outro bicho que você tem, jogando quatro cartas pra matar o bicho do meio dele. Isso aqui é bem efetivo, na real, né? Dependendo aí. Mas é um pouco difícil de realmente fazer funcionar na prática, tá? E o Stent, conforme eu já disse pra vocês, galera, é... O Stun, ele tem um efeito adicional ao Fear, tá? O Stun, ele dá o dano... Ele faz com que o bicho que tem o Stun não dê o dano quando ele atacar. Mas ele também pode ser usado de outra forma. Você pode Stunar o X, né? E atacar ele com o Stun. E o que esse Stun vai fazer? Vai fazer com que o dano do ataque que tiver, né? O dano do ataque que vai causar dano no bicho que tá com Stun... Acho que dá pra vocês entenderem, né? Enfim, esse dano vai entrar direto na vida. Então, vamos supor, você tá com uma plantinha Stunada. Sua planta tem 100 de vida. E aí, tem um bicho lá que dá 100 de dano. Não adianta você subir 200, 300, 400 de escudo se a sua planta tiver Stunada. E se ela atacar depois, né? Porque se você atacar antes com a sua planta, você pode tirar Stun com qualquer ação da planta. Mas, se a sua planta atacar depois, não adianta você subir a quantidade que for de... De Shield, né? De escudo aí pra essa planta sua. Porque o próximo ataque que acertar essa planta sua vai ignorar o escudo dela, já que ela tá com Stun, né? E aí, depois que esse ataque foi efetivado, vai tirar o Stun da planta. E caso ela sobreviva, ela vai atacar no próximo ataque normalmente, né? Mas, caso não sobreviva, é... É porque bateu direto na vida dela. Enfim, já aconteceu comigo nas primeiras vezes que eu tava jogando no jogo, tá? E, nossa, foi... Eu fiquei assim, nossa, mas o Stun, ele só... Eu fiquei achando que o Stun, ele só tinha o efeito de não deixar você acertar o ataque, né? Depois eu descobri que ele também ajudava as pessoas a te atacarem, ignorando o seu escudo. Isso aqui é muito roubado. É a mesma coisa que o Sleep, né? Praticamente a mesma coisa que o Sleep aqui também. Meio que um Sleep universal. Enfim, galera. Eu acho que o vídeo já vai ficando por aí mesmo. Não tem muito mais coisa pra falar sobre isso, né? Vocês têm que prestar atenção no que cada efeito pode realizar nas partidas de vocês. Isso é bem pessoal, é bem particular. Depende muito da situação da partida. Não tem bem uma forma geral, vou falar assim pra vocês. E é por isso que a gente tem aí as consultorias, né? Lembrando que eu tô dando consultoria pra todo mundo que quiser. Tem Telegram pra vocês entrarem em contato. O Instagram também aparece aí embaixo no vídeo. Aparece... É tudo o Sr. New Team. Só me procurar tanto no Telegram, tanto no Instagram. E o Discord e o link também tá na descrição, tá? Enfim, galera. Pedindo mais uma vez que vocês deixem o like de vocês. Porque a gente tá precisando aí de uma ajuda no alcance, né? E é isso. Papai, amo vocês. Comentem alguma coisa live todos os dias, 9 horas da noite. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.